Jesus, eu vos dou graças por ter desmorrido na cruz pelos meus pecados. Minha carinhosa saudação a você que me acompanha com fé, com devoção, neste santo terço da divina misericórdia. Hoje vamos rezar o quarto dia, unidos na fé, meditando as alegrias de Nossa Senhora e refletindo sobre a alegria de Maria no momento do nascimento de seu Filho Jesus. Prepare sua água, daqui a pouco iremos abençoá-la juntos. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, lembre-se aí de curtir, dar o like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, essa oração de hoje, com outras pessoas. Neste quarto dia, consideramos a inefável alegria materna de Nossa Senhora no estábulo de Belém, quando seu Filho Divino nasceu miraculosamente. Convosco, Maria e com São José, alegramo-nos por este presente que nos destes. Com os anjos e pastores dizemos, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Meditando essa verdade, revivemos a maravilhosa cena do nascimento de vosso Filho Jesus e transbordamos nosso coração de alegria e amor. Maria pouco se importou se as condições do local do nascimento eram as mais simples e austeras possíveis. Maria amou seu Filho com todo o seu ser E desde aquele primeiro momento se fez exemplo de fé, confiança e fidelidade ao Pai Eterno. Com um coração cheio de alegria e fé também, convido você a fazer o seu gesto de oração e na intercessão de Nossa Senhora, oferecer sua vida a Deus Pai, ao Senhor da Misericórdia, Jesus. E agradecer pelas bênçãos recebidas, apresentando também suas intenções, seus pedidos, seus clamores. Faça sua prece. Ó Mãe de Nosso Senhor e Redentor Jesus, Filha amada do Divino Pai Eterno, acolhei, nós vos suplicamos, no início deste terço da Divina Misericórdia de vosso Filho muito amado, nossas preces, súplicas e oblações. Ajudai-nos a ter sempre um coração generoso para com nossos irmãos. Ajudai-nos também a viver o perdão, a humildade e a mansidão a exemplo de vosso amantíssimo Filho Jesus. Ajudai-nos a carregar nossas cruzes e a suportar nossas fraquezas, dores e dificuldades. Recorremos a vós, ó Mãe do Belo Amor, ó Mãe da Divina Misericórdia. Invoquemos sobre nós a Trindade Santíssima com muita fé e devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Diz-lhe que mais fere o meu coração a incredulidade do que os pecados que cometeu. Diário 628 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues forças. Vós, Senhor, tudo podeis. Sei que nada valem os meus esforços sem vós. Ó Jesus, não vos escondais de mim, porque sem vós não posso viver. Diário 69 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, ó meu Deus, quanta pena tenho das pessoas que não creem na vida eterna, como rezo por elas para que também elas sejam envolvidas pelo raio da misericórdia e mereçam o abraço paterno de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, sangue e alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas e especialmente para com os pobres pecadores. Diário 367 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação em expiação de nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena. O momento mais solene da minha vida é aquele em que recebo a Santa Comunhão. Anseio por cada Santa Comunhão e por elas dou graças à Santíssima Trindade. Diário 18. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos pedir juntos a bênção para a água. Apresente aí a água que você tem para que seja abençoada. Se você não a tem, reforce a nossa oração. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai eterno, na vossa misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, pedindo a bênção sobre ela, que é fonte e origem de toda a vida e nós sabemos, Senhor. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Pai Santíssimo, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, Senhor, por meio desta água, este fiel devoto, esta fiel devota, que agora reza comigo esta Santa Novena do Terço da Misericórdia. Que todas as nossas necessidades sejam acolhidas e por essa água sejam abençoadas. Concedei, Pai Todo-Poderoso, que na vossa infinita bondade e misericórdia jorrem para nós as águas da salvação, para que nos aproximemos de vós com o coração sempre puro e possamos nos ver livres de todos os perigos do corpo e da alma. Isso vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho amado, que convosco vive e reina na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Bebamos com fé, com confiança, pedindo as bênçãos do Senhor, a nossa água abençoada. E faça, nesse momento, a sua oração. Rezemos com muita fé, com muita piedade, com muita confiança no Senhor. Aleister Soubesensional Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó Bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honrando nossa Mãezinha do Céu, nossa Rainha e Senhora, vamos juntos rezar a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Que sobre vós derrame sempre a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar nesse Santo Terço da Divina Misericórdia de hoje. E é com muita fé que nós vamos compartilhando esses momentos tão fortes de oração. Por isso, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Mande para outras pessoas. Compartilhe essa oração de hoje. Não esqueça de dar aí um curta, like. Deixe também seu comentário, sua intenção, sua oração. Faça o seu pedido ao Senhor, para que na sua providência e misericórdia, ele atenda o seu coração. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Muita força e coragem. Saúde no corpo e na alma. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Amém. Amém.